Para os espectadores anónimos, a Rádio e Televisão Portuguesa decidiu suspender a segunda série do programa Hermann Enciclopédia com início previsto para hoje. Esta é uma decisão que respeita a vontade da maioria dos espectadores da RTP e, portanto, deve ser acatada pelos outros, a quem, aliás, a Rádio e Televisão Portuguesa aconselha o programa selecionado para substituir a emissão da Hermann Enciclopédia. Esse programa que vamos ver é um clássico da TV, apropriado e aconselhado a toda a família. Trata-se da série Lesson. Para iniciar a transmissão dessa série, vamos brindar os nossos telespectadores com o raríssimo episódio zero, nunca anteriormente transmitido em Portugal. Dado ser o episódio zero, destinado apenas a ser visto por executivos das cadeias de televisão, a famosa cadela Less ainda não tinha sido escolhida, sendo aqui substituída por uma caixa de cartão. Por esse facto, a RTP é alheia, pedimos desculpa. Todavia, é nossa opinião que esta situação não tira nem um pouco da magia e da pedagogia da famosa série que tantos corações conquistou. Música 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 Mas afinal, o que é que se passou na cabeça de quem manda nesta estação de televisão? Música 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 que é a enciclopédia do Hermano, estava eu mais exultante com a ideia de revir uma das figuras com que cresci e que me ensinou que era realmente a vida a Catalinha Léce. E de repente aparecem umas caixas de cartão, quer dizer, umas caixas de cartão, não havia necessidade, porque as caixas de cartão não fazem sexo, quer dizer, as caixas de cartão não copolam, não copolam, não copolam. As caixas de cartão são caixas de cartão, com franqueza, não tarda muito, veremos em horário nobre uma dessas caixas de fósforos de cozinha, com fósforo de fora, com a sua cabecinha vermelha em evidência, tentando violentar uma inocente caixinha das molas, e com a sua corranhura. É de facto triste, é triste que tenhamos chegado a uma situação em que a caixa que mudou o mundo quer agora mudar o mundo às caixas. Olha, já que assim é, mais vale avançarmos, com o programa do Hermano, sempre é melhor do que ter caixas de cartão. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL HERÓIS A CIDADE NO BRASIL 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 Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado e muito boa noite, muito boa noite. A Hermano Sengu Bedi está de volta e este episódio vai ser um verdadeiro épico. Hoje vamos falar de heróis. A CIDADE NO BRASIL Heróis do mar, onde é que eles estão hoje? Só se for no surf. Antes tínhamos o grande navegador Vasco de Gama, que descobriu o caminho marítimo para a Índia. Agora resta-nos o gandabubas, o maior nos tubos em offshore do guincho. Radical. Antes na Grécia Antiga, veneravam-se os heróis como Hércules e Ulisses, que eram Tocatolá com os deuses do Olimpo. Nos nossos tristes dias, veneradas só se forem as deusas do Olimpia. A destemida Rebecca Boobz, ou a experiente Cynthia La Blonde, que são Tocatolá com qualquer coisa que desapareça pela frente, ou mesmo que não seja pela frente. Estas deusas, aliás, do Olimpia, passaram para o conforto dos nossos telários em vídeo na internet e agora também na TV Cabo, canal 18, quartas, quintas e sextas de sábados. Domingo é dia santo e segunda em terça é para descansar. Dizem-me a mim porque eu não vejo. Eu não vejo. Enfim, certo é que dos antigos gregos o único herói venerado ainda hoje, como sempre aliás, é o grande Teseu. E a única história que nesta decadente época desperta a curiosidade é a de Jezão e a sua demanda pelo Tuzão de Ouro. É verdade, a partir de uma certa idade, então, anda tudo à procura da fórmula secreta para descobrir o Tuzão de Ouro. Não perceberam? Leiam os clássicos, que está lá tudo. Mas é que não são só os heróis que mudaram, são também os seus campos de batalha. Regionalização? Toma lixo, pá. Eu estou a preocupar da culpa em Fica, pá. Não saber da regionalização, pá. Já passou-me a semana, desde que entrou o Vólio de Vida, pá. E ainda não houve nenhum escândalo, pá. Eu não me reconheço neste Benfica, sinceramente, se um ser benficista. A terra da alma, sabe pensar. O futebol é a guerra dos nossos dias. O Otávio Machado, por exemplo, é um autêntico átila, o Uno. Onde quer que ele vá, passe e abra a boca, a relva nunca mais cresce. O próprio João Válio Azevedo é um Dom Sebastião, ao contrário, que quer salvar a pátria benficista dos infiéis do Norte, não é? Resta saber onde será o seu alcácer quibir. Deve ser nas altas, como de costume. Enfim, mas hoje em dia, para ser herói, não basta não saber mais nada a não ser futebol. Hoje a exigência é maior para ser um verdadeiro herói. É preciso não saber rigorosamente nada de nada. Ou seja, tantos heróis eram os nossos modelos, hoje os modelos são os nossos maiores heróis. E não há telejornal que se preze sem uma passagem de modelos. Nádegas e decotes abertos a fechar este nosso telejornal. É verdade, 850 anos depois da conquista de Lisboa, o RAN está completamente rendido às frases e aos feitos destes heróis do nosso tempo. Imaginem como é que serão os horizontes de memória do professor Germano Saraiva, ou do seu neto, Germano José Saraiva, daqui a 500 anos. Foi aqui, exatamente aqui, neste ecrã, clica nessas, esse símbolo da nação no virar do milénio, preferiu a célebre frase, estar vivo é o contrário de estar morto. Frase que despertou a reia miúda da sua letargia secular. E coincidência das coincidências, foi também aqui, neste mesmo ecrã, que vimos Dom Pedro, de coronavírus, a virar essas mesmas massas populares, contra o então Presidente do Conselho, proferindo uma altercação que se revelaria profética. E tu e eu, o que é que vamos fazer? A resposta, meus amigos, foi a própria história que deu. Talvez, talvez, quer dizer, talvez não. De certeza. Esse é o destino do nosso povo. Os teus heróis favoritos estão de volta. Não percas as novas aventuras dos Herman Men. Esta semana, vibra com as desventuras do Guter Man, o Amin de Alba. Agora, o Guter Man não está só. Tem um novo aliado, o fantasma das eleições antecipadas. Vê-os tentar conquistar o estado de graça, ao mesmo tempo que tentam salvar o professor Cidafranco de um terrível fim. Não percas as desventuras de Guter Man, o Amin de Alba, e o seu companheiro inseparável, o fantasma das eleições antecipadas. E se queres colecionar os colombes das desventuras completas do Amin de Alba, junta os 10 copães que vêm no interior dos pacotes de leite de Malato, o leite da faquinha socialista. Envia-os para as desventuras de Guter Man, Rua Padre Vítor Melícias 13, e terás a tua caderneta cor-de-rosa para colares todos os bons aos respectivos jogos. Coleciona! Boa noite! Espero que tenham tido umas boas férias, ou que, como se dizem americano, good férias, e que tenham visto muitos filmes ou automobes. Bom, e hoje o nosso tema é heróis, ou, em americano, heróses. E vamos começar já por um filme desse novo formato, que já se tornou um clássico, o filme Shampoo, ou seja, o desenho, do Ainuani. A ideia era contar a história de Alexandre o Grande e também a de Gandhi, Gandai. Mas, como o realizador, se contasse as duas, ficava com um filme de 10 horas, 10 horas, resolveu amalgamá-las a amalgamitas e criar o filme Alexandre o Gandhi. Vamos ver uma trailer e já voltamos a falar. Let's look at a trailer and... Falei... O maior acontecimento cinematográfico desde... Saudades para Dona Genciana de Eduardo Giana. À primeira vista, este homem parece Mahatma Gandhi. Assim de costas, este homem também parece Mahatma Gandhi. E assim. E assim. E assim também. E assim. T-t-t-t-t-t-t-t é que ninguém passa. Gentil inimigo. Tal como o caril se mistura com o arroz branco, também nós devemos misturar-nos e abolir as nossas diferenças. Sim? Olha-me este. T-t-t-t-t-t-t o caril as diferenças. T-t-t-t-t-t-t. Tu talvez penses que eu tenha paciência de uma Madre Teresa. Não? Madre Teresa, Madre Teresa. T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. Madre Teresa. Tu pareces mas é o Mister Magu vestido mas é com a Toalha de mesa. Pois é, filhas. Este homem parece Gandhi, mas no fundo, ele é... Alexandre, o Gandhi. Para a primeira vez, a biografia de duas das maiores figuras da história universal, Gandhi e Alexandre o Grande. Concentra-se numa só. Alexandre, o Gandhi. Grandes biografias dois em um, mais tempo para si e para a sua família. As chamuças da morte! Alexandre, o Gandhi. As chamuças da morte das chamuças, of the more. Uma das armas que o nosso simpático Alexandre o Gandhi, Alexandre o Gandhi, se serve para conquistar o inimigo. Este foi um dos filmes premiados no Festival de Cinema de Heróis de Shaolin. Em Shaolin, claro. Cujo júri era constituído por gente tão ilustre, ilustre, como o Homem-Aranha, em americano é Iron Man, a Super Mulher, Super Wife, e Eduardo Prado Coelho, Eduardo Prado Rebaite. Bom, já voltamos a falar. Até já. TJ. E agora, senhores telespectadores, depois do êxito da telenovela portuguesa, A Grande Bosta, a Hermana Ciclo Pede o orgulho de se apresentar a primeira foto da novela feita em Portugal. Mãezinha, não te apagas. Hoje é que eu vou ganhar coragem para deitar tudo cá para fora. Hoje é que eu me vou chivar de tudo aquilo que eu vi. Hoje é que eu me vou chivar de tudo aquilo que eu vi. Já não posso mais guardar os pobres que eu senti. Já não posso mais guardar os pobres que eu senti. Olha, falei do mal. Ai, meu rico sombrio, desperdício. Não posso ver perder uma só colheita. Ai, que até sinto que a vida, a vida toda se vai. O Tintor é um quebrou o céu, Pontei a alma aos zig-zagues, mas de lá por onde deres, ai, me ensinou um papagues. Meireles, pá, hoje quem te paga aos copos sou eu que tenho boas razões para comemorarem. Mas, o Blanc, tu tens a certeza que a tua mãe já largou os copos, pá? Não, Meireles, todas as manhãs, amõezinha, coitadinha, estava aí pelos cantos de morrachada que nem à cama ia. E agora, quando eu cheguei, hoje, a tosca estava vazia, vésia e estava a tosca, a tosca... Oh, Felizberto, já veio correr ou não? Oh, Felizmina, hoje não pensas noutra coisa, filha? E tu não falas de outra coisa a não ser da bêbada da tua mãe onde ter largado os copos? Não me digas mal da mãezinha, coitadinha, que ela gosta tanto de ti. Que é que não goste? Ah, minha... Por acaso, até já a comer, hein? Ah, é? Então, nesse caso, vou-te dar-me a alheira porque uma boa festa quer alheira. Oh, Filho, aí só se guarda o peixe. Hã? Aí só se guarda o peixe, a alheira está lá dentro do frigorífico da cozinha. Ai! É os rotos. Por acaso, um peixe até já marchava, grelhado. Você não quer peixe, você é grelheira. Ai, manheta, manheta, eu não sei o que é que se passa, mas tu cada vez estejas mais bonita. Amarelos, amarelos, você nunca ouviu dizer como a mulher grávida ganha outras cores. Tu... Tu... Eu... Tu... Felizberto! Vai ser pai! O desgraçado vai ser pai! O... 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 O Felizberto, como é que eu... Como é que eu vou ser pai? Se há... Como é que eu... Como é que eu... Se há... O Felizberto, não me lembras que eu aos fins de semana ponho as tuas celepes para andarem arrumações. É disso! Felipes? Arrumações? O Felizberto? Hã? Meireles! Ah, Meireles! Vou ser pai! Parabéns, pá! Parabéns, pá! Eu... Eu até vou buscar uma garrafa de esponema para a gente comemorar, hein? Sou sacana do poto, sai com a minha tromba, Estou tramado. Ah, camolas! Trouxe o que me pedeste. Pelá-se-me entornas isso, olha que te queimas. Olá, pessoal, há saúde deste filho num desgraçado. É! É! Feliz mina, Feliz mina, coitadinha, fiz-lhe um filho com o que deixei na cueca, anda a luz a lutar noites inteiras, e eu nem tive de dar-me a que... Ai, meu Deus! O que é que foi, filha? É o menino! Não! É outra carta do hospital, e... tenho um cancro na próstata! Oh, olha no Deus! Feliz mina, coitadinha! E logo na próstata! E agora, a qual será o destino do bebê da Feliz Mita? Agora que ela descobriu que tem o problema da próstata, e será que alguém vai descobrir a beizinha dentro da arca congeladora? A não terca! O próximo episódio, porque nós também não! Heróis As grandiosas aventuras do Homem Estátua Contra o Homem Pombo As aventuras do Homem Sexual contra a mulher lesbiana Oh, 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 meus, oh, meus amigos, mas o que é isto? Hum, 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 então, o tema do episódio são heróis, e, assim, como é que estas criaturas infertidas, hum, podem ser heróis? Que perversões são estas, e, assim, com a breca, que este suquete, e, assim, hum, não tem piada nenhuma. Eu quero-me parecer que esta segunda ser da enciclopédia do Hermano ainda é pior que a anterior, mas desta vez, eu não me vou limitar a dar opiniões, desta vez, eu vou ensinar como se deve fazer. Ora, vamos lá mudar isto, o que é? Tu, homem sexual, anda cá, filho, olha, filho, está provado que aquilo que vocês fazem não dá resultado, ou seja, pronto, vocês, os homens sexuais, estão ali, no fundo, uns atrás dos outros, a fazer um certo esforço, e não dá nada porque não serve para a reprodução. E a minha senhora, a minha senhora, é uma bonita mulher e está numa bela idade para dar frutos, para arranjar uma família, deixe de pensar nos seios entumecidos das outras mulheres e repica-me, ainda vamos a tempo, jovem, vai ali para trás, vamos fazer o suquete outra vez, vamos fazer o suquete como deve de ser, minha senhora, vá lá para trás, confie em mim, ainda vamos a tempo, ainda há esperança, vamos salvar este programa, este programa, Nato Morto, que é a enciclopédia do Hermano, e vamos fazer isto como deve de ser, as aventuras do homem, que já não é sexual, e não é contra, é a favor, a favor desta senhora, desta senhora, pronto, e agora davam as mãos, davam as mãos, e iam a caminho do sagrado matrimónio, ide, ide, curados, já bons, ide, façam, façam uma família feliz, e pronto, já podemos, continuar o programa, com esta mensagem, de esperança, e, mas com cuidado, hum, 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 olá, maipi, olá, melga, então, como é que foram, essas férias? foram fantásticas, melga, passei o tempo todo, agarrado à televisão, a ver os desenhos animados, do Dragon Ball, zi, 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 eu não percebi nada, do que se estava a passar, mas agora, também eu, quero ser um super herói, fantástico, Mike, bom, então, vais gostar, do que te trago aqui hoje, fantástico, melga, mostra, 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 espera, Mike, espera, lembra-te que cheguei agora mesmo de férias, e estou para aqui a fazer um verdadeiro frete, por isso, vê lá, não comece já, com as tuas pressas, fantástico, melga, fantástico, Mike, repara, hoje, atrague o fantástico kit super herói, melga, a que te permite tornar-se o super herói que sempre desejaste ser, anda cá, Mike, anda cá, o kit super herói, melga, inclui em primeiro lugar, o fantástico depilador a frio melga, Mike, fantástico depilador a frio melga, melga, sim, o depilador a frio melga, Mike, ouve, já alguma vez viste algum super herói com pelos nas pernas? Não, fantástico, melga, deixa-me experimentar, deixa-me experimentar. Espera, toma, fantástico, o depilador a frio melga, permite uma melhor utilização do próximo artigo deste fantástico kit, os colans heroicos melga, Mike, estes fantásticos colans, permitem uma maior mobilidade, facilitando assim a luta contra o crime, e vem nas variantes licre, voal e vidro. Fantástico, melga, e ainda por cima na minha cor preferida, deixa-me experimentar os colans heroicos melga, melga. Ah, ah, espera, toma, mas há mais, durante o salvamento de uma linda donzela, ou na captura de um terrível vilão, é natural que acabes por fazer malhas dos colans, chamadas malhas do crime. Para resolver este terrível problema, que afeta qualquer super-herói, a melga-chapa oferece totalmente grátis, o fantástico vernis melga, Mike, eficaz, na prevenção do alastrar de qualquer malha. Fantástico, melga, estes colans ficam mesmo bem. Fantástico, Mike, repara, como os colans heroicos melga, fazem subsaír as tuas, as tuas, eh, Mike Balls, azul, mas há mais, repara, uma das características de qualquer super-herói, é a máscara, por isso, o melga-chapa, tem para ti, a fantástica, máscara melga, Mike. Fantástico, melga, e o que é que esta máscara tem de especial? Emito raios laser, visão noturna. nada disso, Mike, escuta, o super-herói dos dias de hoje, tem de ter um cuidado especial com a aparência, por isso, a máscara melga, vem equipada com duas rodelas de pepino fresco, permitindo-te prevenir a formação de olheiras, ao mesmo tempo que combates o crime. fantástico melga, deixa-me experimentar, deixa-me experimentar. Ah, 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 espera, espera Mike, não, não, qualquer super-herói, precisa de um terceiro na luta contra o crime, para isso, basta telefonares para o serviço de acompanhantes melga, disponível 24 horas por dia, e em menos de 5 minutos, poderás dispor de um fantástico parecer melga, a quem poderás proteger, a retaguarda, aguenta e não chora. Fantástico melga, mas não é suposto serem eles a protegerem a nossa retaguarda? Bom, se preferires que sejam eles a proteger-te a retaguarda, em vez de seres tu, tens a certeza que preferes, basta ligar outro número, mas ao bike, mas pensa bem. Melga Shop, orgulhas de apresentar o kit super-herói melga, depiladora frio melga, para uma depilação sobe rápida, adaptada às exigências da vida atribulada de um super-herói, os fantásticos colandos heróicos melga, permitindo uma maior mobilidade, facilitando assim a luta contra o crime, disponíveis nas variantes líquido, crevoal e vidro, a melga Shop incluindo. Nesta fantástica promoção, o verniz melga totalmente grote, imprescindível na prevenção do alastrar de malhas, e ainda, a fantástica máscara melga, com rodelas de pepino embutidas. O serviço de acompanhantes melga, disponível 24 horas por dia, encerra este espantoso kit, super-herói melga, que pode ser sempre um fantástico preço, de 599.999 segundos, mais portas, bem digo. Fantástico, Mike, até parece que estou outra vez de férias. Fantástico, melga, os meus parceiros é que nunca mais chegam. Olha, Mike, parece que estão a chegar. fantástico melga, agora sim, sinto a minha retaguarda, muito mais protegida. Fantástico, Mike, e não é tudo, toda a gente sabe, que o super-herói que se preza, tem o quartel de jornal, de uma caverna escura e sombria, por isso, a melga Shop coloca, à vossa disposição, um fantástico quarto, nas grutas de mirada de aire, em regime de meia pensão, com serviço de quartos. Águas correntes, em sigilo absoluto. Fantástico, Mike. Pronto, agora que tens todo o equipamento necessário, para seres um super-herói, podes ir com os teus amiguinhos, para as grutas de mirada de aire, fazer plantes, para combater o crime. Fantástico, melga! Vítor de Sousa Show. Boa noite, vamos continuar aqui, a falar de heróis, de todos os tempos. E hoje, os heróis em destaque, são os cinco, a famosa criação, da escritora, Enid Blyton, cujo centenário, se comemorou recentemente. Enid Blyton, muito boa noite, obrigado por estar presente, deixe-me que lhe diga, que para centenário, está muito bem conservado. Até apetece dizer, que está bem e recomenda-se, mas se me permite, eu fico apenas pelo está bem, visto que de momento, eu não vejo ninguém, a quem a poderei recomendar. É muito gentileza da sua parte, Vítor. Ora é a Enid Blyton. Para os espectadores mais perplexos, é mesmo verdade, a criadora desses heróis imortais da pequenada, está viva, ao contrário do que se supunha. E continua a escrever, acabou de lançar, as novas aventuras dos cinco. Bem, para dizer a verdade, as novas aventuras dos cinco, chamam-se agora as aventuras dos quatro. Ah, sim, então porquê? Bem, porque, pela ordem natural das coisas, os cinco terão agora, perto de cem anos cada. E a Ana, coitada, não aguenta. E, na primeira destas novas aventuras, que eu escrevi, os cinco e o implante, ela, coitada, tem um ataque de coração, e, coitada, foi-se. Ah, compreendo. E lamento profundamente, porque a Ana, tal como a Zé, era uma das minhas heroínas favoritas. Well, sobre o Zé, também temos que falar. Perdão, Enid Blyton, disse o Zé. Ah, Zé mudou de sexo, precisamente nessa primeira história, que eu escrevi, os cinco e o implante. Aliás, foi por causa disso, que a Ana, teve o ataque. estou a perceber. Então, e o cão, o time, como está? Oh, está mais rijo que nunca. Fogo em saber, eu gosto muito de ler. Ali, empalhadinho, uma maravilha. Puserem uma tábua, com umas rodas, por baixo, e toca de levá-lo para todo lado. Ah. Também, já não vão muito longe. O Júlio ainda não reparou que o time já não se mexe. Bom, o time não se mexe, mas continua vivo nos nossos corações. Oh, e também alguns pacemakers. Sem dúvida que sim. Vão longe os tempos da casa do mocho, da torre do farol. Of course, of course, Vitor. Também, como é que agora eles poderiam subir aquela escada de retura até lá acima? Anil, quer revelar-nos mais alguns dos títulos agora publicados com as novas aventuras dos cinco? Dos quatro, malandro. Não está com atenção. Pay attention, Vitor. Peço imensa desculpa dos quatro. Dos quatro. Anil. Well, tenho aqui os quatro no asilo assombrado, que é uma história de terror. E também os quatro e o mistério da placa desaparecida, que é o mais divertido da série. E ainda os quatro e a bisca no jardim da estrela, que é um thriller com todos os condimentos, jogo, mulheres e perseguições. Ou melhor, manias de perseguição. Claro. Amílio Blatton, muito obrigado por estar viva, bem viva. E nós terminamos com um excerto de uma aventura que é talvez a mais empolgante, onde os quatro defrontam grandes perigos e grandes contrariedades. Os quatro e a consulta da caixa. Já chegaram mais aventuras dos Herman Man, desta vez o Filho do Super Mario. O Filho do Super Mario, o Super Arrumador, vê-o defrontar, munido do seu super pauzinho de arrumador, o seu arque-inemigo Amaral Man, o Homem Alcatrão. Amaral Man contra a estignação dos estacionamentos. Ele quer transformar Lisboa numa gigantesca via rápida. Não percas as aventuras do Filho do Super Mario, o Super Arrumador, contra Amaral Man, o Homem Alcatrão. Tudo isto numa fantástica coleção de pós-sers gigantes, percolares pela cidade toda. Diriste já uma sede de candidatura e colabora n'Estrequeira Geral. Psst! 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 Ô amigo, então mas não há respeito pelos mortos? Vemos lá sair daqui? Então, está sentado nas campas? Está a beber á águas? Oh senhora! Homem! Você não se desgraça! Você sabe com quem está a falar? Não! Você nunca ouviu falar? Na Expo 97? No 97? Eu ouvi falar que foi na Expo 98. Homem! Expo 97. Permetia ser o maior empreendimento do dinâmico que te decida empresarial Norteinho, com a sua cultura, com os seus agentes. Mas quis o destino que acabassem a horrível tragédia, ainda hoje não esclarecida. Boa! Não saiba a decisão de ligar, acha que eu ando fora da lei aí? As times, a cada um... Bom... A notícia que tenho para nos dar é a seguinte... Boma de mateira... O quê? Estão vai ver. Estão vai ver. Estão vai… É um enfarte carame. Eu fui-te fazer respiração нашей boca à boca. Não vai nada, não vai nada. Não vai nada! Não vai nada! Eu não quero que lhe pegue o bicho! Bom... É o mice. smart. Eu vou-me deme No matter. Quem disse que soube que o Pinto da Costa e o Fernando Gomes não vão dar dinheiro para X-Pornamento em Seite? Esses homens não são do Norte, caralho! Esses homens não são do Norte, caralho! O Fernando Gomes e o Pinto da Costa não são do Norte, caralho! Você não merece viver! Não merece viver! Ora, o que eu vos queria perguntar é o seguinte... Oh amigo, onde é que fica a X-Pornamento Norte, aqui do cemitério Prado do Raposo? Ah, é por alí. Por alí? Por alí? Por alí? Por alí? Por alí? Por alí não estão. Por alí também não estão. Por lá também não estão. Mas onde é que estarão? Estamos aqui, senhor Engenheiro! Ai, valeu-me deus fantasmas! Espera atrás, espera atrás! Não era fantasmas, caralho! Estamos aqui nas suas costas, caralho! Ai, nas costas, porquê! Hum! Ei! Vira-se para trás, senhor Engenheiro! Oh! Que dia, está mais sujeito! Oh! 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 Nós não morriamos, senhor engenheiro! Não, caralho! Um homem do Norte nunca morre, caralho! Nunca morre! Não morre, caralho! Principalmente quando as balas são de pólvora seca, cara! Isto também não é do Norte, caralho! Isto também não é do Norte! Estas balas serem de pólvora seca, caralho! Senhor engenheiro, como nós sabemos que o senhor engenheiro é um bocadinho impossível e que um dia deste, se ainda podia acontecer uma desgraça, trocámos as cápsulas do senhor Raboga por pólvora seca! Ah, trocaram as cápsulas por pólvora seca! Não confiaram em mim! Eu também não vou confiar em vós! Nem vos vou convidar para um projeto que tenha! Oh, senhor engenheiro, senhor engenheiro! Não? Como bem? Oh, senhora engenheiro! Está bem! Uh! 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 E então para que projeto é que o senhor engenheiro está a convidar para a diretor? Nos diva, Pionfada, no futuro do Norte, tive estas mesas todas em meditação! É verdade, senhor engenheiro, onde é que andou-me-te-vo que nós tentámos encontrar ali nunca mais o binho? Não, 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 não! Onde é que andei-me-te aí? O que é que vocês estão ensinando? O que é que vocês estão ensinando? Vocês estão ensinando que eu fui para Monte Carlo, com putas, gastar o dinheiro todo no casino! E que depois fui para o Mulan Rouge, e que depois peguei o resto do dinheiro e fui para o Concuno, que é? Se vós me acusaste de uma coisa dessas, eu nego. E faz muito bem, senhor engenheiro, faz muito bem isto é o meu mestre, é o senhor. Oh senhor, oh senhor engenheiro, conta depressa isso do projeto que este sítio dá-me arrepios e tremores. Vende, vende comigo até acolá, até um sítio que eu casei. Ai amadeus, então o senhor engenheiro costuma ir para quem? Pois, costuma e qual é o problema? O senhor, o que é que você está a tratar esse no ar, que é um teoredo sexual? Que venha para aqui com as meninas vestidas de anjinho sem cueca. Oh senhor engenheiro, afinal qual é a sua ideia? A minha ideia é criar o primeiro grande... O que é? O que é? O primeiro grande partido da Norte. Ah, bem, bem. Bem, bem. Cuidado. Não te acordei. Ai, ai. Eu já tenho o nome e tudo. E qual é? PNRN. Partido Nacional da Região Norte. É verdade, mas o senhor engenheiro, se é um partido com vocação nacional, como é que pode ser só um partido da Região Norte? Caramba. Isto também não é do Norte, querendo. Isto também não é do Norte. O que é? O Porto não é uma nação. O Porto não é uma nação. O Porto não é uma nação. Os do Sul são marxistas leninistas. E nós vamos ser pintistas narcisistas. As táticas do Pinto da Costa. Com a prática do Narciso Miró. É bem, é bem. É bem. É o Fernando Gomes, cara. O que é? Não confio nesse gajo. O cara nos vai pelas costas a roncar os cartazes. Pois é. Vamos comemorar. Vamos. Tenho aqui uma penhota reservada para ocasiões especiais. Vamos, vamos lá. Bora, pega ai. As mais recentes aventuras dos armament men... agora especialmente para aqueles que não suportam a atenção dos grandes combates. As aventuras de Homem Carvalhas e Monteiro Boy. Curtas histórias de personagens com pouco impacto, mas cheias de moral. E agora, na compra das aventuras de Homem Carvalhas e Monteiro Boy, levas para casa a nova coleção de referendos. Uau! São mais de 200 referendos para trocar-nos e colecionar-nos. Não te impestelhas. Cumpra-nos já! Heróis Olá, queridas! Olá, tia! Hoje vou-vos ensinar a conjugar o verbo ser, ok? Ok, tia! Então vá! Eu sou do mais amigo que há dos pobrezinhos. Eu sou do mais amigo que há dos pobrezinhos. Você é do mais chique. Você é do mais chique. Ele é amante do tio manecas. Ele é amante do tio manecas. Nós ainda somos da família da Teresa Marquesa. Nós ainda somos da família da Teresa Marquesa. Vós sois do mais danado que há para a Caterrara. Vós sois do mais danado que há para a Caterrara. Eles são para a Caterrara. Eles são para a Caterrara. Eles são para a Caterrara. O especial Heróis em beleza. E termino com o grande vencedor do Festival de Cinema de Heróis de Shaolin. Trata-se de O Homem da Borracha Negra. D'Amene of the Black Borracha. Como sempre, muito bem acompanhado. Ele tem em Robin um amigo. ou em americano. Yes. Em Rabin. A friend. O que nunca te aprendes? Este é um casal normal. Gajos. Eu fico doido, pá. Eu adamo-las, pá. Passo-mei com cricas, pá. Febras, pá. Ei, meno que eu corto febras, meu. Olhem-me estas nalgas, pá. Só penso em gajos, pá. Boas, boas. Boas. Bem, mulher. Tenho que me sair. Homem, onde é que vais a mozar as destas? Que saudade. É tu que não tens louça para lavar, homem. Ai! Vem. Qual será o segredo deste homem? Bem, vamos a isto. A verdade, escondida da família e dos amigos, é que este homem é Batman, o homem da borracha negra. Ai, meninas, deixa-me ir agora a meter-me no Batmobile e ir ter com o Robin, esse rapaz que faz maravilhas. Ai, as minhas orelhas tão descaídas, crete, pareço uma burra. Robin! Filho, anda lá. Ai, homem, aparece. Está uma noite tão úmida e eu estou tão cheia de frio. Estou aqui. Estou aqui pronto para combater o mal. Ai, querido, ainda bem que apareceste. Ai, há tanto mal aqui atrás destes arbustos. Anda lá, vamos combater o mal. Anda lá, mulher. Ai, anda lá. Ai, és tão bruto. Ah, hum, hum, hum. Ah, hum, hum. Ah, hum, hum. Oh, hum. Olha, aí. Estou aqui em cima de outra maneira. Batman Man, o homem da borracha negra. Veja-o combater o mal que existe com o bem que lhe sabe. Olá! Ai, homem, muito sais tu à noite. Se eu não te conhecesse, até dizia que tu tens uma identidade secreta. Uma identidade secreta? Sim, assim, no tipo, vestires-te de borracha negra e combateres o mal. Combater o mal? O homem da borracha negra? O homem da borracha... Eu, sinceramente, começo a ficar cansado. Ainda mal começámos. E eu pergunto onde é que isto vai parar? O Batman? Um herói das crianças? Os heróis são modelos para as nossas crianças? Qualquer dia, põe o Capitão América e o incrível Alck... Nuz, na cama... E o Capitão América, com a mão assim... A dizer ao incrível Alck... Olha, filho, vou-te dar uma... Que até vais ficar verde... Ou a Barbie... Ou a Barbie sentada... Na carapaça... De uma tartaruga ninja... Dizendo-lhe... Vá, filha, vá... Põe a cabecinha de fora... Cuidado... Cuidado... E vejam sempre bons filmes... Decentes... Always what... Good movies... Decentes... Decentes... Veja às bancas procurar as novas aventuras dos Herman Men... Desta vez... O terrível Professor Marcelão... O Professor Marcelão... Era um simples cientista que passava a vida no seu laboratório de análise política... Até que um dia... Se dava a terrível fuga de um elemento... Acabou com ele... O Professor explode... E juntamente com ele... Todos os parásques onde ele analisava os políticos... Dessa combustão de políticos... Nasce o novo Professor Marcelão... O Homem dos Mil Caras... Agora... O Professor Marcelão... Vai usar todas as suas terríveis armas... No Conquista do Poder... Vê... Como ele desafia o Gutermann... E o Fantasma das Eleições Antecipadas... Não percas... Esta terrível batalha... Vê o Professor Marcelão... Na sua corrida pelo poder e contra o tempo... Pois ele sabe que... Se voltar a entrar em contacto... Que acaba com Nitti... Se transforma de novo... Num simples analista político... Nas aventuras do terrível Professor Marcelão... O Homem dos Mil Caras... Compre já... Antes que acabe... Sexo... Para todos... Desculpem... Alto... Alto... Alto lá meus amigos... Porque... Para todos... Isso... Isso... Sexo para todos... Isso... Que já não seja aquela moça... A Anabela... Aquela do... Anabela Monta... Monta... Monta Ribeiro... Do Falatório... Sempre... Todas as semanas... A falar de orcas... Dos... 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 Dos mulheres... Toda a gente sabe que as mulheres... As mulheres não têm orcas... Orcas... Mas as moças... Não têm... Não têm... O que as mulheres têm... É muitas cócegas... Existe... É... Há alturas... Em que elas têm... Muitas cócegas... Existe... E então... Quer dizer... E então... Dá... Fica... 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 Prenduosa... Anja... Mas não têm a ver com organ... Não têm a ver... Não têm a ver... Quem é responsa... Quem é responsável... Por isto suquete? Hum? Puseram agora... A Solina... A colaborar... Na enciclopédia... Ou que mente perversa, satânica... Está por detrás disto... Use... O... Andem lá para a frente com o suquete... Que eu quero falar com o responsável... Um programa da doutora Ruth Remédios Meus amigos, eu, 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 eu não acredito que quer beber, ai que eu não, eu não me estou a sentir nada bem, ai que eu não Oh filho, agora esteja quieto um bocadinho, que sou mãe tanto trabalhado, certo? Certo Boa noite, meus amigos, estou só brincando O meu nome é a doutora Ruth, Ruth Remédios, e eu estou aqui para vos falar de sexo, certo? Certo Sexo puro e duro, como todos nós que estamos Hoje vou falar-vos dos grandes heróis sexuais do nosso tempo Então, Juan, Casa Nova, Fedeitas do Amadale e o meu pai Mas, afinal, quem são os verdadeiros heróis sexuais para os homens e para as mulheres de hoje? Eu fui entrevistar de várias raparigas e vários rapazes de todas as idades, certo? Certo Heróis sexuais, hum, é pá, é o Son Gok de Dragon Balls Tais para a árvore, que eu curto é o tartaruga genial Não, não, para mim o meu herói é o meu namorado, o Miguel Ai, eu de sexo não percebo nada, nem gosto Pois para mim é um homem forte, viril, de pernas possantes, de sexo preponderante, um rabinho bem torneado, uns dentinhos brancos, enfim, que faça de mim uma égua Que susto Pois é, pergunto a vocês, onde é que estas entrevistas nos levam? E a resposta é, não nos levam a lado nenhum, certo? Certo Esta é a mensagem do meu primeiro programa É que nestas coisas do sexo, as opiniões são como as vaginas Cada uma tem a sua e quando quiser dá-la, dá-la, certo? Até para a semana Já sabem, façam sexo Mas depois de tudo Que assim é que todos nós nos sentimos bem Para despedida Quero-vos deixar com um poema De Sir James Forbes Poeta romântico do século XIX Vieste Vieste Para mim Com um coração puro Olhos doces Perfil duro O amor Tocou como um badalo Mas na memória O que me ficou Foi o pênis Do teu cavalo 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 Últimas novidades do Zerman Man! Uau! Agora, as aventuras de Super Portugha, segue as aventuras deste super-herói que podia ser teu pai, descobre como ele, com a sua poderosa arma, o super-ordenado mínimo, paga a escola dos filhos, os medicamentos dos avós, a renda da casa, a prestação dos eletrodomésticos e ainda lhe sobra algum, para dar de comer a ti e aos teus irmãos, infardadeiras!